E o De Papo com o Nube Dourado de hoje está para lá de especial, porque vamos falar da cultura negra do Tocantins E para bater um bate-papo super legal aqui comigo, o grupo de SUSA Mestre Patrício E nada melhor do que o Sr. Patrício aqui do meu lado, Mestre Patrício, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, que Deus que vai abençoar nós, porque nessa tarde maravilhosa que a gente tem que agradecer a Deus primeiramente De gente estar respirando, então graças a Deus eu estou bem Muito bem, do meu lado aqui esquerdo está a Thaisa, que é sua neta, não é isso? Isso Tudo bem, Thaisa? Tudo bem, você é tão jovem, não é? Quanto tempo é sosseira? Quanto tempo você já tem dentro do grupo? Doze anos, por aí Doze anos? E hoje você está com quantos anos? Quinze anos, olha só que bacana Gente, hoje está acontecendo um festival de cultura negra cor E lógico, eu não poderia ficar de fora De bater um papo com os participantes que vieram aqui de fora Representando a cultura tradicional, a cultura negra, ancestral do nosso Tocantins Então o grupo de SUSA Mestre Patrício Que está aqui sendo representado pelo próprio mestre Que dá o nome ao grupo Eu gostaria que o senhor contasse um pouco da história do grupo E um pouco da história dessa cultura A história do grupo é o seguinte Esse grupo nosso foi nascido Porque nós tínhamos um grupo lá em Chapada E aí o grupo foi fraqueando, fraqueando E aí minha neta pediu Vamos conseguir fazer um grupo de SUSA? Eu falei, vamos Porque nós não podemos deixar morrer essa tradição Eu conheci, eu pequeno, eu vendo E eu gosto muito E o povo não me deixa tão bem Aí eu falei o seguinte Então vamos fazer sim Aí conseguimos de 2020 para cá Mas só que entrou a epidemia Nós paremos um pouco Agora hoje está sendo a primeira viagem Que bom, eu fico muito feliz Quero agradecer a participação de vocês E daqui a pouco também vocês vão conferir Que é a apresentação deles no palco Do Festival de Cultura Negra Cor Thais, eu gostaria que você falasse da importância Da mulher que dança, SUSA Qual que é? O que te prende dentro dessa cultura? O que te faz sempre? Você falou que A gente está conversando aqui nos bastidores Você falou que você sempre busca Novos SUSEIROS Me conta um pouco do seu trabalho dentro do grupo É um pouquinho difícil Achar jovens que gostam da cultura E aí eu vou procurando nas escolas Nas casas E aí é bom e é bonito É lindo o seu trabalho De ficar dançando para as pessoas E é diferente a cultura do nosso quilombo lá Que bom, parabéns pelo seu trabalho É legal, né gente? Estou aqui conversando com duas gerações O avô e a neta A neta que se orgulha do avô E incentiva ele Busca novos jovens, crianças Para participar dessa cultura E a gente entende o quanto é importante A gente trazer esses grupos da cultura tradicional Para que não se perca essa cultura Para que a juventude do Tocantins Reconheça a sua verdadeira cultura E essa história é maravilhosa da SUSEIROS Você tem alguma coisa que você lembra? Que você mais gosta? Da história do seu avô? Ele sempre me falava que Eu via ele dançando E aí eu apaixonei pela SUSEIROS Aí eu só peguei o ritmo dele e fui Então a neta é uma grande fã Incentivadora, hein Patrício? Senhor Patrício Eu gostaria que o senhor deixasse Uma mensagem aqui para nós Sobre a cultura tradicional O olhar que o senhor enxerga O Tocantins E uma mensagem Nessa data especial Da consciência negra A gente vai passar uma semana Divulgando Material sobre a consciência negra Sobre a cultura negra do Tocantins É o seguinte A tradição velha Que a gente acha que sim É uma identidade Da raiz dos negros A gente acha que Se deixar acabar Não tem como Porque a gente conheceu Já essa tradição Essa tradição para mim A consciência negra Os negros Eu tenho orgulho De eu ser negro Então Incentivar as pessoas Que querem Eu acho que é muito bom Então é isso aí Eu acho que A gente sempre está Correndo atrás Então tá bom Thais e você Como jovem Quer deixar alguma mensagem Nesse dia Pessoal que está nos acompanhando E também A gente procura Mais jovens Para crescer E crescer até Para Tipo Evoluindo E mandando Para mais pessoas E mais Então eu queria te fazer Uma pergunta O fato de vocês Terem vindo hoje A Palma Se apresentarem Isso de certa forma Incentiva o grupo? Incentiva Que aí os jovens Vão querer mais Tipo Vão Querer mais Entrar no grupo Dar valor E tal É verdade Eu acabei de Encontrar com o Márcio O Márcio está na plateia Sosseiro Nos conhecemos Em Fortaleza Ele estava acompanhado Da Felizberta Um grande abraço A Felizberta Maravilhosa De natividade E eu fiquei muito feliz Que ele Ele falou Durante a viagem Que Estava Muito entusiasmado De viajar Conheceu o mar Viu um público Diferente De outros estados Então a gente entende Que cada vez mais É importante Ter esse incentivo Para essas culturas Tradicionais E que possa Através Delas Surgir Novos Talentos Novos talentos Como o seu E também Uma pessoa Que se torna Um ativista Para levar adiante É um trabalho Tão bonito Como o senhor Patrício Está de parabéns Pela Neta Viu senhor Patrício Obrigado E pelo seu trabalho Maravilhoso E o pessoal Que está nos acompanhando Que queira contratar O grupo Que queira convidar O grupo Para os eventos Na sua cidade Da sua empresa Onde é que encontra Vocês Lá no nosso quilombo De Chapada Na Natividade E na rede social Já tem a rede social Né? Como é? Grupo de Sussa Mestre Patricinha Lá no Instagram Está como? Grupo de Sussa Mestre Patricinha A gente vai colocar Aqui nos caracteres Para o pessoal Acompanhar Tá gente? E vamos ficar Né? Com a apresentação Maravilhosa Do grupo De Sussa Mestre Patricinha Me dê licença Meu divino Que agora Vamos cantar Aqui na praça Gira sol Vamos representar O pessoal Que estão presentes Que vai nos prestigiar O festival Liga a cor Quem foi lá Nos covilhar Dá no louvor A cultura Pra ela não acabar Agora é o grupo De Sussa Que vamos representar É o grupo Mestre Patricinha Que bate Sussa E tambor E a Guitaia Pra encerrar Oh, minha beleza Oh, minha beleza Oh, minha belezinha Oh, minha beleza Oh, minha belezinha Oh, minha beleza Oh, minha belezinha Ai, ela resistência Ai, ela resiste Vou segurar A sas É a morena Não deixa a sas director Segura a sas É a morena Ô, não deixa a saia amarrar Ô, não deixa a saia amarrar Ô, eu pisei na ponte e a ponte temeu Aí, eu pisei na ponte e a ponte temeu Aí, eu pisei na ponte e a ponte temeu A dorinha voou, mas ela a dorinha voou A dorinha voou, a dorinha voou A dorinha voou, a dorinha voou A dorinha voou A dorinha voou Você mandaram eu cantar Pensando que eu não sabia Eu me soco uma cigarra que no canto leva ao dia Ô, não deixa a saia amarrar 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 O papaião negou e mamãe é um bode O papaião negou e mamãe é um bode Ares o piet, chou gavião Cabeza Para nós poder cantar, peço licença autoridade Aqui é o grupo de sussas que vieram da chapada Dando louvor à cultura, que ela é bem relembrada Nós toca sussas e tambor, também tem os dançadores E as moças da saia rodadas Oh, yeah, ai, ai, ai Oh, yeah, ai, ai, ai Eu quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver esse pessoal dançar Ai eu não vi, eu não vi esse pessoal dançar Eu quero ver, quero ver esse pessoal dançar Ai eu não vi, eu não vi Ai eu não vi, eu não vi Ai eu quero ver, quero ver o potente sofre dançar Mas eu quero ver, quero ver esse pessoal dançar Mas eu não vi, eu não vi Eu quero ver, quero ver É todo mundo dançar Mas eu quero ver, quero ver É todo mundo dançar A formiga que dói A formiga que dói Ela dói, ela dói Ela dói, ela dói Ela dói, ela dói A formiga que dói Ela dói, ela dói Ela dói, ela dói A formiga que dói Ela dói, ela dói Ela dói, ela dói Ela dói, ela dói A formiga que dói A formiga que dói Amém. Amém.